Economia de energia, ventilação e iluminação natural. Traga a luz lá de fora, a luz natural, para dentro do seu barracão industrial. E assim você terá economia de energia, ventilação, maior conforto para seus funcionários e assim ter um ambiente mais agradável e salubre. É isso aí, PoliSolution trazendo soluções para você. Venha para cá você também.